Voltamos a apresentar Bandeirada! O negócio é baratinho, o cara tem um barco miserável aqui. Sem muito tempo, vamos um pouco de interesse aí, aquela vinheta gostosa. Aquela vinheta gostosa, gente. Eu não sei porque o nome negócio... Já tem oitava marcha nos Calma e a gente já tem que falar assim, mas é sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Sexta marcha começa lá do outro lado da Bolota, né? Com uma terra muito famosa lá que... A etapa da Tazmania, por isso que eu fiz o Taz, né? Com... Vamos lá, teve as três corridas lá, obviamente, né? A primeira vencida por Shane Van Giesbegen, seguida por Jamie Winkamp e Antônio De Pasquale. Não, não é o Taz Pasquale, né? A segunda corrida vencida por Jamie Winkamp, seguida por Shane Van Giesbegen e Will Davidson. E a terceira corrida vencida por Chas Mostert, quer dizer, três vencimentos diferentes, que legal. Seguida por Antônio De Pasquale e Will Davidson. Classificação no campeonato do Shane Van Giesbegen, 8,65. Jamie Winkamp, 7,26. Chas Mostert, 700 pontos. A próxima etapa no OTR The Band. É... OTR The Band, não sei o que é isso aqui, mas... No dia 8 e 9 de maio. Ô, produção, o que é esse OTR? OTR é o patrocinador The Band, é a pista. Ah, tá. Só uma coisinha, Eric. Oi? Acabou a invencibilidade do Shane Van Giesbegen, 7 vitórias consecutivas nas 7 primeiras provas. Viciados em dados estatísticos, procurem na internet quando for a última vez, que eu não lembro. Eu tô com preguiça de procurar. É... Ainda isso, né? Acho que aqui não tem que mudar de bilhete a prova, vamos, né? Em duas... O pessoal bota GTWC Andres, vai ser Gran Turismo World Challenge, não é isso? Isso. O Gran Turismo World Challenge na etapa em Monza, a corrida vencida pelo carro pilotado por Matheu Cairoli, Carlos Barker e Christian Engelhardt. Sim, em segundo foi o carro de Rafael Martiello, Daniel Junca, dela e Júlio Brunon. Não, é parente do... Sim. Do Jean-Marc Brunon? É filho do Jean-Marc. É filho do Jean-Marc, pelo visto, né? Sim. Mano só, estamos ficando velhos. Fechando o pódio, temos o carro pilotado por Alex Fontana, Rolf Ineiken e Ricardo Feller, que, por acaso, foram os vencedores da Silvia. Na Pro-AM, temos a vitória de Alexander West, Chris Goodwin e Jonathan Adam. Eles ficaram na posição 14. A próxima etapa do Endurance é em Paul Ricard no dia 30 de maio. A próxima etapa do GT World Challenge é em Manipur, que é a etapa sprint, dos dias 8 e 9 de maio. Eu falei bosta, Rolf. Não, você viu que engraçado, só o campeonato mal começa e nós já vamos ter as corridas Endurance, os mil quilômetros de Paul Ricard e as 24 horas de Spa na sequência. Sem refresco. Paulada, hein? Só paulada. Ainda no Endurance, agora temos no Europa... Oi, fala, Carlos ia falar, desculpa. Não, não, falei caramba. Ah, tá. Ainda, ainda no... Olha como é que o pessoal botou Twitter e não botou turismo lá em cima. Vamos tocar isso agora e depois te concentra aqui. Europa-Neman Series, as 4 horas de Barcelona, vencida por Luiz Delecrat, Robert Kubica e IFEIE. É assim, é esse cara, né? Sim. É o nome que é isso. Em segundo, Gabriel Albrecht Jr. Canal e o Will Stevens, sim, o cara que correu na Fórmula 1 e tá assim, feliz pelo visto. Mais um para a nossa lixinha, né? Aquela velha lixinha da felicidade. Em terceiro, Tom Gamble, Jonathan Aberdeen e Philippe Hanson. Fechando o pódio, o carro pilotado por Pierre, que o Fittipode na sétima posição, ele com John Faub e Rui Andrade. Na P3, vitória de Nicolás Malini, Nicolás Kürten e Matthew Bell, posição 15 no geral. Na GTE, vitória de Matteo Cressone, Matteo Animal, Matteo Cressone, Rino Mastronardi e Miguel Molina, na posição 23. E claro, a gente tem que mencionar o carro que chegou na posição 29 no geral. É a segunda, não sei qual é a posição, mas tem que mencionar a... Deve ser a Rei Relfrei, Michelle Getty e Manuela Gosseler. Quando tem mulher pilotando, a gente enfatiza também, Lazarento. A próxima etapa são as 4 horas do Red Bull Ringo, no dia 16 de maio. Agora, produção, vocês botaram o turismo... Produção! Botaram o turismo, botaram... Você que botava pro turismo, porque não juntaram lá pra fazer, cara? Vai ser que não trabalhe, vai ser que trabalhe no turismo lá. Ainda bem aquela toda aqui de raiva. E teve também, claro, o turismo carreteira, né? Lá em Conceição do Uruguai. Peraí que... Oi? Não, antes você vai falar o resultado. 46 pilotos disputando a final. Você, do carreteira? Aham. Mas, Rodrigo, quando a categoria é boa, dá nisso, né, cara? Quando a categoria é boa e tem essas coisas. Vamos lá, a corrida é vitória do Jonathan Castellano, seguindo por Diego Ciantini e fechando o pódio Agostin Canapino. A classificação, nós temos o Canapino com 163,5 pontos. Segunda posição, dividindo entre Rosseiros de Palma e Marcos Landa, ambos com 166,5 pontos. E fechando o top 3, Jonathan Castellano com 115, Castellano, animal. Com 115 pontos e meio. A próxima etapa em Paraná. Não, não é Paraná daqui do Brasil, não. É onde fica esse Paraná? É na Argentina mesmo. Na Argentina também, né? Pertinho da divisa, inclusive. Ah, tá. Deve ser perto da diversidade. Agora, aqui, duas coisas. Para o pessoal que não entende por que esses meio pontos, porque existem as corridas classificatórias, corridas eliminatórias, que o piloto ganha meio ponto, um e meio. Então, por isso que tem muito piloto com meio ponto. Segundo lugar, olha a distância que o Canaprino já abriu para o resto do pelotão. Sim. Incríveis, 47 pontos. O campeonato não começou ainda. É a primeira etapa, não? Não, já estamos na quarta. Ah, tá. Olha o que tá falando bosta aqui, né? Que maravilha, né? Então, vamos lá. Mais alguma coisa? A gente pode fechar aqui? Passar o próximo ponto? Podemos encerrar. Podemos encerrar. Podemos encerrar aqui. Vocês estavam achetando, então vamos... O resto das notícias estão nas nossas redes sociais. Exatamente. A gente já falou no começo do programa, que eu não vou ficar repetindo aqui, porque a gente tem tempo para cumprir nessa brincadeira aqui. Então, vamos para o próximo quadro aqui. Então, manda, vai! Os grandes gols do esporte é motor. Agora, no quadro. Personagens da história. Personagens da história. Riders on the star. Mas, amor, eu tenho que falar isso, cara. O pior é isso. O pior é que eu tenho que me controlar quando o personagem escasso seja alguém que morreu, né? Mas, porque, às vezes, a gente... Mas, como é o caso de hoje, a gente pode falar do piloto que está vivo e muito bem, obrigado, né? Ele que nasceu aos 20 dias do mês de abril de 1963, quer dizer, um dia antes do meu aniversário, e também... Eu não sei se é o... O Rodrigo, confirma isso aí para mim. Não é no mesmo ano do sal, ou é? Não lembro agora. Não sei. Eu acho que não. Eu não lembro. Eu não lembro. Não, acho que não. Porque é de 1963, nasceu em Joinville, Santa Catarina, né? E competiu durante vários anos na Fórmula 1, na Fórmula Indy, e foi garoto propaganda, perdigão, durante não sei quanto tempo, né? É claro, é claro que tinha que entrar uma vez, tinha que jogar esta pessoa na roda, o nosso queridíssimo Maurício, o Jean Mim. Eu não sei se o meu dele é sugestão não, né? Que legal, eu acho. E o Carlos, né? Carlos, qual é essa brincadeira aqui? Eu quero... Sim, sim. Não somente... O rei de Joinville, né? O melhor piloto de Joinville e adjacências, não somente, a gente tem que lembrar do patrocínio da Perdigão, como também um outro patrocínio que ele era... Que ele tinha, né? Da labra. Quem nunca usou um lápis da labra quando criança? Se você é menor de 40 e não usou o lápis da labra, ou você era rico ou você não teve vida. É. Das duas, uma. Eu lembro desses lápis. O queridinho do Adalto também podemos lembrar assim. Porque aí vocês falam, por que o queridinho do Adalto? A gente vai explicar pra você. Antes da Fórmula 1, depois de tanto mandar ver e arrepiar na região catarinense em Joinville, onde ele foi campeão de kart por nove anos seguidos, e aí em 1980 ele conquistou o nacional de kart, ele foi pra Fórmula Fiat 81. E cara, em 81 ele já levou o título. Aí depois disso ele tipo, meu, Brasil já não dá pra mim. O labra, o perdigão, vocês me ajudam com qualquer aí pra ir pra Europa? Ah não, bora. Chegou em 82. Campeão da Fórmula Ford 1600. Onde o Senna tinha sido campeão um ano antes. E detalhe, venceu 13 vezes e com 11 polis. Em 83 ele subiu pra Fórmula Ford 2000 da Inglaterra. E foi vice. Tipo, opa, tá ficando legal, vamos subir mais um degrau. Em 84, quer dizer, subir mais um degrau? Não, continuar. O cara me vence a Fórmula Ford 2000. E mais? Vamos subir mais um? Vamos. Em 85 ele vence a Fórmula 3. Ele venceu a Fórmula Ford de 84 na primeira temporada dele lá. Não, na segunda. Em 83 ele foi vice. Não, 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 olha só. Em 83... Calma, em 82 ele disputou a Fórmula Ford de 1600. E ganhou de prima. Em 83 ele foi pra Fórmula Ford 2000. Isso. Foi vice. Foi vice. Ele foi pra Fórmula Ford. Não, não teve isso na 2000. Ele tava na Fórmula Ford britânica. Agora ele foi pra Fórmula Ford europeia. Ah, é. Tá, ok. Ele não tava na Fórmula Ford britânica. Ele foi pra europeia. Ele foi pra europeia. Ele foi vice, foi pra europeia de prima e conseguiu. Sim, sim. Consegui. É verdade. Sim, sim. Aí em 85 ele campeão da Fórmula 3 britânica e vencedor do GP de Macau. Aí no fim de 85 teve todo aquele embrólio onde o Senna falou assim, Warwick? Não. Ó, vocês querem um piloto aí, ó. Tá aí, ó. Maurício Gugelmin. Tá subindo de forma meteórica. É parça. Ele vai ser o meu... Ele vai ser meu... Meu pupilo. Os caras... Não. Tem que ser inglês. Não é bem assim, não. Que a banda toca, amiguinho. E aí entrou o Dumfries. Aí por dois anos o Gugelmin deu aquela patinada, onde em 88 ele entrou na Fórmula 1 pela Leighton House. Ou Marche, como você queira definir. E ele junto com Ivan Capelli naquela temporada foi sensacional. Ô, Carlos, só uma coisinha. Ele competiu na Fórmula 3 mil 86 e 87 também pra poder ganhar XP. Venceu a corrida em Silva em 87, né? Conseguiu um quarto lugar naquela temporada. No geral. Mas eu falo... Assim, eu falo patinando porque se você colocar nas outras temporadas, ele ou ficou em vice ou ele ganhou a parada. Entendeu? Sim. Então aí foi o que eu falei. Aí em 88 ele foi pra Fórmula 1, onde em 88 ele junto com a... Ele foi uma dupla com o Capelli no Leighton House, onde o Capelli, por ter mais XP, vamos colocar assim, conseguiu os melhores resultados. Mas o Gugelmin não por isso, com resultados pejores. Em Silva, ele foi muito bem naquele ano. Sim. E o Aps vem em 89, onde com o carro de 88 ele conseguiu o P3 no GP Brasil, onde ele quase flertou com o segundo lugar também, com o Prost. Que já seria um negócio sensacional, né? Aí veio o Ricar, né? Sim. Aliás, foi o Ricar, que é uma das bancas mais intensas de 89. Carlos, só voltando rapidinho em Silva, em 88, foi quando ele citou aquela famosa frase, né? Como que você conseguia guiar no aguaceiro? Ah, eu vi o que tava mais claro e imaginava que era a pista e ia seguindo. Bem assim. Tá acostumado, né? Santa Catarina é assim. Ainda mais jovem, vivi-lhe a chuva, atrás de chuva. É verdade. É... Seis meses de aguaceiro e seis meses de calor. Pô, o raciocínio de gavaleia pro pisone, então, né? É... Na prática, a teoria é diferente, né? Já dizia Jomir e Betting. Voltando ao Jomir... Né? Exato. E aí veio aquela banca em Paul Ricard. Onde ele resolveu, achou que era um Wrecking Ball, o carro da marcha, e foi levando geral. Aliás, tinha uma foto que aparece o capacete marcado no chão. Sim. Ele chegou... Ele chegou... Ele dá uma cabeçada no chão, né? Mas foi criança. E a foto clássica do... E sabe qual que é o detalhe? O capacete dele era novinho em folha. Ele... Ele estreia... Estreia o capacete novo naquela prova. E o carro no warm-up tava andando bem. Tava uma bala. Tanto que quando ele largou com o carro reserva... Tudo bem, naquela prova ele terminou em último. Foi acho que décimo terceiro, se não me engano. Porém, a volta mais rápida da prova em Paul Ricard foi dele. Cara, o Mansell xingou tanto ele. Aquela rotina. O grid todo quase deve ter xingado ele. Levou um strike. Geral. Não, ele levou assim de uma forma cara. A foto clássica do Lemir Martins, né? Que conseguiu pegar o exato instante que ele... Que ele tava de cabeça pra baixo. O Lemir contou depois que um japonêsinho do lado não conseguiu. Pegou, furioso, quebrou a cama e ele foi embora. Coisas de japa, né? Coisas de japa. E aí, tipo... Depois de mais... Da audição em 89, ele alcançou o pódio. Depois ele conseguiu resultados médios pra baixo, em 90, 91. E aí apareceu a chance de ouro dele. A chance de me dar ao contrário, né? Porque ele achou que a Jordan em 92 ia ser a mesma coisa que em 91. E ele falou assim, ah, vou apostar. Pobre coitado. Tanto ele como o Thierry Putz, hein? Não, não era o Moderna. Eles comeram o ponto que o diabo amassou e passou o rolo compressor. Ah, né? O Moderna conseguiu salvar um ponto naquele ano também, na Austrália. Foi um ano terrível. O Gilminha abandonou pra caramba. Ele teve... Ele só completou uma, duas, cinco corridas. O resultado do motorista. O Yamaha que era uma lástima. É, até hoje. Sim. Ele completou cinco e o Moderna completou quatro. Sendo que o Moderna não conseguiu se qualificar pra nenhum... Pra quatro provas. Tenso, hein? Bem tenso. Mas aí é aquela parada. Ele cansou da Fórmula 1, pelo visto, e foi ser feliz, né? Foi competindo na Fórmula Indy, né? Atravessou o Atlântico e foi ser muito feliz competindo. Assim, em 93 não dava pra contar muito que ele só pegou aquele finalzinho, né? Mas foi o pessoal avisado pra caramba, né? A Manchete, na época, até o José falando, enfatizando bastante, né? O Maurício do Gilmino também participando daquelas três últimas corridas lá da Dick Simon. Tudo com o Pac-Sumbo da Hollywood. Aí competiu na... Aí pegou no 94 com a ganasso. Temporada completa, né? A clássica pintura dos carros da Pac-West também. Tudo com marca da... Da... Da Hollywood, que foi o Pac-Sumbo da... Não sei, o principal Pac-Sumbo da equipe naquela época. Não, o segundo lugar em... Aquela quase vitória em Miami, em 95, na abertura, que ele perdeu pro Guilherme, tipo... Voltou no toquíssimo. Né? Onde ele andou bem também em Indianápolis. Alcançou um outro pódio na Agu na Seca. Aí veio o Vancouver em 97, né? É, aquela corrida foi sensacional. A pena que a gente não conseguiu ver, porque a... Foi aí o S500, né? Que ele foi o segundo colocado, só atrás do Jimmy Vassar. Que fez aquele salseiro todo na... Na largada. E depois ainda ganhou a corrida. Também. Aí veio o 97, melhor ano dele na categoria. Em quarto lugar, com 132 pontos. E a vitória em Vancouver. E a vitória em Vancouver, exatamente. Competiu tranquilo. Inclusive, foi na Pac-West, que ele foi até o final, com... Em 2001, né? Quando a Pac-West saiu do campeonato. Ele aproveitou, ele aproveitou. Quer saber, vou... Vou meter o pé também, já... Já fiz muita coisa na minha vida e tal. Tentou fazer alguma coisa e tal, mas aí, quer saber, não. Hoje ele vai ver minha vida. Vou tocar os negócios da família lá. Jogar essa família junto com... Junto com o seu, o irmão dele, né? E cara, ele era um cara tão tranquilo. As entrevistas dele, enquanto corredor, era um cara tão tranquilo, tão de boa. Tão desapegado, que uma das frases célebres dele é essa. Não seja o homem mais rico no cemitério. Né? Enfim. É, isso lhe devia virar camiseta. É verdade. Qualquer dia eu vou aparecer no meu trabalho com essa camisa. Deixa quieto. Enfim, tá aqui. A gente conseguiu falar um bom bocado do... Do Maurício Bujomini, né? Então, manda. Eu quero... Cara, eu quero achar esse comercial de novo. Eu quero ver esse comercial de novo. Eu queria começar a pedir... Era sensacional, cara. O Itaumada. O outro gringo lá. Itaumada. Como assim? Então, manda. Ele começaram a ser sensacional, maluco. É sensacional. Enfim, enquanto eu procuro aqui no YouTube, a gente vai pro intervalo rapidinho e a gente volta porque tem mais coisas pra fechar o programa. Vamos lá.